Forte a família desse trabalhador que vinha também sempre aqui pra Maringá Fazer entrega das encomendas dos Correios, né? Ele fazia sempre a rota lá do estado de São Paulo para o Paraná E a tragédia aconteceu, meu Deus do céu Duas horas e onze minutos, agora uma notícia que vem lá de Chambrê Alô, Chambrê! Um homem de 46 anos foi preso suspeito de abusar de uma criança de oito anos lá em Chambrê Conforme o boletim de ocorrência foi feito pela polícia A mãe percebeu que a criança estava com umas manchas na roupa E questionou ela o que teria acontecido E ela falou que o homem teria mexido com ela, teria abusado ela A polícia foi acionada pela mãe, o homem foi localizado pela polícia Foi preso e encaminhado para a delegação A irmã do suspeito disse à PM que o irmão tem transtornos mentais E o caso agora vai ser investigado para saber, primeiro, confirmar-se o abuso Mas a criança relatou que houve o abuso E saber desse problema mental, que seria por causa do problema Ou sem vergonhice mesmo que teria acontecido ali o abuso Isso lá em Chambrê O caso realmente chama atenção E a polícia encaminhou tudo ali para a delegacia lá de Chambrê Agora a informação é que ele teria problemas mentais E ele não tem noção do que faz Mas o abuso teria acontecido Isso lá na região de Chambrê Um outro caso também de abuso Que chamou atenção aqui no estado do Paraná Inclusive eu vi a informação no riquemais.com.br Hoje pela manhã Um vigilante Moradores de um condomínio onde ele trabalha Pegaram ele E estão acusando ele de ter mexido com criança também no condomínio Parece que tem foto de criança no celular dele Um rolo E os moradores a hora que viram alguma coisa de errado Que estava acontecendo com o homem que presta serviço Lá no local Não pensaram duas vezes Foram para cima dele Chamaram a polícia também E o fato aconteceu lá na região metropolitana de Curitiba Vamos ver a reportagem Os detalhes Então vem comigo A informação você acompanha aqui No nosso Balanço Geral Maringá A suspeita